A interface do Reels do Instagram atualizou e eu vim te contar como que essa nova função aí, essas novas funções do Reels do Instagram vão ajudar e muito a você a criar conteúdos melhores e viralizar no Instagram. Vamos lá! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e se você não for inscrito aqui nesse canal, não é um vacilão ou uma vacilona, se inscreve aqui porque eu posto vídeo aqui toda semana pra você, tô aqui te ajudando aberto, então se você não for inscrito aqui, vacilou, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos que eu posto. Eu posto muito vídeo aqui, deixa o like também porque o like me ajuda muito e vai lá no Instagram me seguir, arroba meus, é bonito. Vamos lá, babies! Vamos começar com um tour aqui pra gente entender o que que tem de novo aqui nessas novas funções aqui do Reels do Instagram. Então vamos lá, digamos que eu vá fazer aqui um Reels desse meu vídeo aqui que eu tava fazendo foto pro meu Instagram, então digamos que eu queira usar esse vídeo aqui pra fazer um Reels, tá? Só um exemplo. Então ó, agora a gente consegue editar, a gente consegue colocar a música depois, tá? O que antigamente só dava pra colocar a música primeiro, então você pode colocar a música depois. Então eu venho aqui ó, adicionar áudio aqui embaixo, tá vendo? E aqui ele me dá as sugestões, que inclusive sugestões de áudio em alta ou não em alta, né? Esses que tem setinha pra cima do lado do nome, vocês sabem que são áudio em alta, né? Os que não tem, por exemplo, esse aqui não tem setinha, esse áudio não está em alta. Então tem que escolher os áudios em alta, vocês já estão cansados de saber disso, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que eu mais gostei aqui dessa atualização foram as novas fontes, tá? Então se eu escrevo aqui ó, crescer no Instagram. Eu tenho novas fontes daqui pra usar, olha que legal, olha essa que bonita. Adorei essa, adorei essa. Muitas fontes novas ó, uma, duas, três, quatro, cinco fontes novas, tá? Essas outras aqui já tinham. E agora também a nova função de sombreado, tá? Então eu sempre uso esse, eu sempre uso assim ó, quem me segue lá no Instagram sabe. Sempre boto esse rosa ou esse verde aqui, né? Eu costumo fazer isso porque faz parte do meu branding, você sabe disso. Mas agora você tem outras funções de sombras também, como por exemplo, essa tá vendo que fica com o contorno preto na letra verde? Ou o contrário, né? O contorno verde na letra preta. E esses aqui eram os que já tinham, né? Eu achei isso o máximo. E esse novo tipo de contorno tá disponível em todas as fontes, inclusive as fontes novas. Então eu achei o máximo. Agora o que você tem que tomar cuidado aqui com essa nova atualização, tá? Você tem que usar a mesma fonte sempre. Vai ficar uma merda se você, a cada vídeo diferente, você ficar colocando uma fonte nova. Não se empolga com as fontes novas se você não for usar em todos os vídeos. Escolhe aí as fontes. Eu só uso duas, tá? Eu sempre uso duas fontes. Eu uso ou essa aqui, tá? Essa fonte eu uso. Ou essa última aqui. São as que eu uso sempre, tanto nos Reels quanto nos Stories. Padronizar os seus elementos no Instagram é muito importante pra você ter uma estética ideal, entendeu? Então escolhe no máximo duas fontes aí, porque é o que eu faço, tá? O que eu vou te ensinar. Te ensino o que eu faço. Então escolhe aí pra você não ficar maluca. Eu tenho muitos alunos, né? No meu curso de Reels, por exemplo, eles têm acesso ao meu grupo fechado de alunos, que lá eu converso com eles todos os dias, né? E eu tô sempre falando isso com eles. Aí eles me mandam lá, né? Tipo, ai Ana, o que você acha dessa fonte? O que você acha desse jeito aqui? Aí eu fico opinando. Mona, não. Escolhe duas só. Tá um carnaval isso aí. Escolhe duas fontes. Porque lá no curso tem as aulas, né? Óbvio que eu te ensino até a aula do meu celular. Como que você faz, tá? Pra mexer, pra editar, pra escolher. Tá tudo muito ensinadinho lá no curso de Reels. Mas, mesmo assim, os alunos ainda têm dúvida, né? Aí eles mandam pra mim lá no grupo fechado. E eu vou falando. Cara, escolhe só duas. Aí eu ainda sugiro. Ai, por que você não faz essa e essa? Eu acho que no seu nicho, essa aqui mais delicadinha. Por exemplo, uma psicóloga, né? Por exemplo. Talvez uma letra mais delicada, né? Que traga uma sensação de conforto, de acolhimento. Teria mais a ver com o nicho dela de psicologia. Porque ela é uma terapeuta, entendeu a diferença? Ou então não. Um nicho fitness, por exemplo. Talvez uma letra mais parruda, né? Talvez até essa fonte aqui, ó. Olha a ver que tá passando. Talvez até essa fonte nova aqui, ó. Essa 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é a quinta fonte. Olha como é que ela faria sentido, talvez, no nicho fitness. Porque ela é mais grandona, né? Ela é uma fonte musculosa, digamos. Tá louca? Hein? Ou então até essa aqui também, essa terceira, ó. Tá vendo? Que é uma fonte mais bold, né? Que a gente fala. Faça mais sentido. Essa mais fininha. No nicho, como eu tava te falando, de psicologia. No nicho de maternidade, né? Então, você consegue aí brincar com as sensações. O que as pessoas vão sentir quando lê aí o seu conteúdo, entendeu? Então, isso é muito importante. Use essa atualização com sabedoria. O que mais que tem de novo aqui? Ah, você consegue, ó. Quer ver? Deixa eu escrever algumas coisas aqui. Só pra você entender. Algumas coisas. Vou escrever. Me segue no Instagram. Pra você entender aqui o que eu vou te explicar. Quando você escreve, assim, várias coisas. Agora, quando você clica aqui embaixo, ó. Nas letras. Tá vendo? Ele abre essa timeline aqui pra você editar. Ih, eu achei isso sensacional. Porque agora você consegue, ó. Você encosta aqui nessa barrinha amarela. E aí você bota aonde você quer que a letra termine. Aonde você quer que a letra comece. Isso aqui também não tinha, tá? Na nova atualização. Já comenta, inclusive, aí pra mim. Se já chegou pra você essa atualização. Eu amei, ó. Você vê que o meu G bonito, ele fica aí presente. E aí, ó. Aqui embaixo ele some. Porque eu pedi pra sumir. E aí aparece no Instagram. Só pra você entender aí essa funcionalidade. Eu achei sensacional. E aí aqui embaixo, ó. Tem várias outras funções também. Você pode, inclusive, narrar, ó. Narrar ele aqui. Você gravar sua voz. Você consegue colocar filtro no vídeo. Colocar efeito. As figurinhas. GIFs. Adicionar clipes. Essa aqui de corte também. Já tinha antes, né? Mas ficou muito bonito aqui embaixo. Ficou mais fácil de você entender. E de você mexer. Eu me lembro que a interface de edição do Rios Antiga. Era muito ruim. Era uma grande merda. Porque era difícil de mexer. Era difícil de clicar. Porque tinha que ter um movimento de pinça ali. Era uma bosta. E agora tá tão mais fácil. Isso aconteceu, inclusive, porque no meio do ano, se não me engano. O TikTok comprou o CapTouch. Então, o aplicativo do CapTouch. Que é um dos aplicativos mais famosos aí de edição de vídeo. Foi comprado pelo TikTok. Então, o Instagram, ó. Tá com medo, entendeu? É? Tá com medo aí da concorrência. Então, ele melhorou aí a interface da nossa forma de edição nos Rios. O que eu agradeço muito. Mas eu acho uma sacanagem. Ele se sentir ameaçado pra poder arrumar essa função que é tão básica pra gente, né? Enfim. Mas esses novos recursos do Instagram só vieram pra provar o quanto o Instagram se importa com vídeos diferentes, com vídeos bonitos, com vídeos bem editados. Por isso que, às vezes, você não consegue viralizar. Eu tenho muito aluno que vem também pra mim com essa queixa. Só que você só vai conseguir viralizar quando você entender o que o seu público gosta, qual é a estética ideal pra isso e entregar o melhor pra eles. Então, cuidar com o seu estilo de edição. Foi o que eu falei no início. Escolha aí um padrão pra você seguir sempre e não sair dele. Lembrando que no meu e-book grátis, o guia prático do Instagram de sucesso, tem o link aqui embaixo pra você baixar. Tem todas as informações que você precisa pra ter o Instagram de sucesso. Que vai crescer muito na internet. Então, baixa se você ainda não baixou. Lembrando que você ainda pode continuar editando por outros aplicativos, como o CapCut, por exemplo, o Enxute, enfim. Qual aplicativo você prefere? Isso não interfere na sua entrega. Só cuidado com o carnaval. Eu gosto de editar sempre dentro do Instagram, inclusive eu ensino isso no meu cu, porque eu acho que fica mais a minha cara, fica mais a minha estética. Porque se parece com os stories, os vídeos se parecem com os stories, então as pessoas se sentem mais familiarizadas com o meu conteúdo. Por isso que eu gosto de editar dentro do Reels. Mas você pode editar, se você tá acostumado, em outros aplicativos também. Isso não interfere. Se esse vídeo te ajudou, deixa muito like pra mim, se inscreve no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho